Esta casa já recorreu, a Advocacia-Geral do Senado já recorreu, recorreu, aliás, apresentando todos os critérios que são fundamentais para uma decisão por parte do ministro. Apresentou, por exemplo, a lei da petição, apresentou os memoriais e o ministro deveria ou mudar a sua decisão, ou remeter ao pleno, ou remeter à turma, que é o colegiado lá de cinco membros, e ele não fez isso. Quer dizer, você tem uma decisão que ele precisa deferir, uma CPI tem um prazo, os procedimentos legais desta CPMI foram tomados, aliás, dentro dos prazos regimentais, e a decisão do ministro não é tomada. Ou seja, e ainda mais, é uma decisão sigilosa, que o teor, na verdade, desta decisão, ela é absolutamente limitada. E outra coisa, com a cerca da decisão de recorrer da Advocacia-Geral do Senado, com uma manifestação do Ministério Público favorável à CPMI. Ou seja, a Advocacia recorre da decisão do ministro, tem para ser favorável do Ministério Público Federal, e mesmo assim o ministro não toma nenhuma atitude, nem de mudar a decisão e nem de submeter à turma no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito grave, eu acho que esta comissão tem que tomar uma providência de forma mais enérgica e deixar aqui um apelo ao ministro. Nós temos a autonomia dos poderes, nós temos a funcionalidade das instituições, e realmente a decisão dele vem obstruir. E essa é uma decisão, esse é um fato. Nós temos que ter clareza. A decisão dele obstrui os trabalhos, inclusive, desta relatoria. Porque, veja, presidente, a delegada Marília Ferreira Alencar, ela é um ponto central, ela é uma peça-chave no processo de investigação. Ela, no Ministério da Justiça, no governo anterior, ela tinha uma posição estratégica, como, vou ler exatamente aqui a função dela, no governo anterior. Ela era diretora de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Essa era a posição dela durante todo o ano passado, a partir da eleição de outubro até o dia 31 de dezembro. Quando ela vem, sai do governo anterior e vem para este governo, ela assume a subsecretaria da Secretaria de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal. Ou seja, ela tem uma posição estratégica de inteligência no governo anterior e ela tem uma outra posição estratégica nesta secretaria.